Olá, tudo bem? O Mundo dos Pássaros apresenta hoje para vocês uma quantidade incrível de canário-terra na semente de braquiária e alguns momentos do canário-terra com imagens bem próximas para que vocês consigam ver detalhes da beleza do canário-terra. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Esse canal contém cenas de pássaros e aves que vivem aqui no sítio, no interior de São Paulo. Seja sempre bem-vindo ao canal. E aí 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 E aí